Mano, é impressionante esse vídeo. Mano, vou ser sincero, eu que tenho Xiaomi ou até quem tem a Samsung ficou com inveja disso. Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso. Só que agora é por um número muito menor de pessoas. Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal. Cara, teve meses que a gente fez quatro vídeos. Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente. É como se fosse realmente uma mentoria. E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube. Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas. A gente vai divulgar o canal de vocês com o nosso canal. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto. Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona. Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube. Mano, esse acidente aconteceu com o ambientalista Ernesto Gagliotto. Ele levou um baita susto sobre um sobrevoo sobre a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cara, a cidade é muito conhecida por suas praias. Então ele tava aproveitando ali, né? Mano, ele tava simplesmente de boa filmando ali toda a paisagem, né, mano? Que é linda demais. Olha essa paisagem. E simplesmente ele começa a segurar o celular dele com as duas mãos, mas quando, mano, ele segura com uma mão só, simplesmente o iPhone dele voa. Mano, e o pior é que filmou toda a trajetória. Mano, ele caiu de cima de um avião, cara, e seu único dano foi a simplesmente uma trinca na tela. Tá, beleza. É iPhone, né? Também não se espere tanto. Mas o pior é que, tipo, não tinha nem película. Era simplesmente o iPhone que caiu lá de cima e simplesmente não aconteceu nada além de uma trinca. O trajeto da queda durou cerca de 15 segundos de gravação e se tratava de um iPhone 6S. Que hoje na loja, né, custa em cerca de 2.400 reais, mas você pode até achar mais barato usado. Mas, mano, pro cara descer lá e ainda achar o celular pelo iPhone 6S, mano, tá valendo muito ainda. Segundo o ambientalista, o objetivo do voo era comemorar a renovação do selo internacional da bandeira azul. Um símbolo internacional que reconhece a qualidade ambiental da praia, né? É que realmente é uma praia muito conservada. Mano, nesse vídeo é possível ver realmente o exato momento em que o celular de Ernesto cai. Mano, e o pior ainda foi o motorista comentando. Mais um que cai. Aí ele falou, acontece. Como isso realmente acontecesse todos os dias, né? Cara, tipo, o piloto tava muito tranquilo pelo que aconteceu. Tipo, como se realmente isso acontecesse todos os dias. Só que ele não esperava de fato. Apesar de tudo isso, parece que realmente o celular caiu no mar, se você vê pelo esse vídeo. Mas não, o Ernesto realmente foi lá no outro dia. Mano, ele ficou um dia e foi lá e encontrou o celular intacto. Mano, e tipo, não tava baixinho. Era questão de 300 metros de altura. Mano, isso é muito alto. Mano, ele encontrou esse celular no outro dia, né? Com aquela função que tem, que é a do GPS. Mano, seriamente essa função foi muito válida realmente nesse caso. O celular foi encontrado nas dunas do Peró. Pra quem é da região, deve conhecer. Se você conhece essa região, mano, deixa aí nos comentários pra gente saber. E segundo o Ernesto, ele falou o seguinte. É uma coisa que, se você contar pra alguém, a pessoa não acredita. Foi um deus nos acuda. No momento, eu falei até um palavrão. Mas depois eu pensei e disse, eu vou recuperar esse celular. No vídeo, o Ernesto conta que achou que o iPhone teria caído na água. Mas se surpreendeu ao ver que ele estava no solo e funcionando. Mano, é muita sorte. Mas, mano, pra quem pensa que esse é o único objeto que caiu no mar, não é não. Você tá bem enganado. Em 2018, um grande pedaço de gelo do nada caiu na Índia. Cara, isso surpreendeu a todos. Todo mundo ficou, tipo, o que aconteceu? Girou uma grande polêmica entre os moradores. Cara, pra vocês terem noção, o objeto pesava de 10 a 12 quilos. Alguns especialistas suspeitavam desse objeto não identificado seriam fezes congeladas que caíram de um avião. Mano, pra quem não sabe, isso acontece porque os aviões, eles costumam armazenar fezes e xixis dos passageiros, né? Em tanques especiais. Que são normalmente descartados ao fim de cada viagem. E, cara, as autoridades oficiais até falaram que realmente isso é possível acontecer com os vazamentos durante viagens internacionais. Que é bem bizarro, na verdade. Vamos ver um relato de um morador que disse o seguinte. Foi uma bola de gelo que caiu pesada do céu. Houve um grande barulho que fez as pessoas saírem de casa para ver o que estava acontecendo. E, segundo eles, os moradores suspeitavam de objetos extraterrestres, né? Por que não? E outros disseram que era, tipo, uma rocha espacial que caiu do céu. Tipo, todo mundo falou, cara, eu vou levar esse pedaço de pedra pra minha casa. E, tipo, realmente, né, mano? Tudo que cai do céu pro ser humano é algo extraterrestre. Mano, foi tão bizarro que o jornal The Times of India falou que as pessoas estavam literalmente escondendo na roupa, levando pra casa e escondendo na geladeira o pedaço desse objeto. Até que um porta-voz, né? Uma voz de autoridade da Índia, né? Comunicou todos os cidadões que aquele objeto não era um objeto meteorológico. Cara, isso não é a primeira vez que acontece isso na Índia. Em 2016, uma mulher foi atingida por uma pedra de gelo que caiu do céu. E era do tamanho de uma bola de futebol. Simplesmente ela tava na sua casa até que uma pedra de gelo, do tamanho de uma bola de futebol, caiu, atravessou seu telhado e caiu na cabeça dela. E, novamente, a imprensa declarou que seria um objeto, né, de um vazamento sanitário de um avião. Inclusive, o tribunal da Índia, né, que cuida das questões aéreas, falou que ia mutar se mais algum avião deixasse esses objetos caírem deles na Índia. Mano, que bizarro isso. Mas, galera, por que que acontece isso? Por que que, tipo assim, por mais que seja largado lá, como que chega aqui como uma pedra de gelo? Bom, quando os banheiros dos aviões atingem seu limite, eles simplesmente vazam. Simplesmente, realmente, caem do céu. Já que os objetos são realmente abaixo de zero dentro da aeronave, quando elas entram em contato com o exterior, elas literalmente congelam na hora. Então, mano, eu acho muito bizarro, porque, literalmente, estava caindo um monte de fezes na Índia, estava atingindo pessoas, ou até poderia matar. Mano, pra quem quer saber todo esse trajeto, esse pedaço de gelo simplesmente se desprende do avião e ganha uma velocidade muito grande. E, de acordo com a Autoridade de Aviação do Reino Unido, cerca de 25 quedas de dejetos são registradas todos os anos durante 2,5 milhões de voos que são feitos no Reino Unido. Mas, vamos lá, tem outros casos de objetos que caíram de avião? Mano, a equipe, com certeza, muito competente do mundo JC, trouxe outros pra nós. Mas, dessa vez, foi no mar depois de cerca de 30 anos. Em 2010, um norte-americano chamado Stephen, depois de 30 anos, conseguiu recuperar o seu anel de formatura que ele perdeu no mar dos Estados Unidos, mais aproximadamente na Flórida. Cara, quando ele perdeu, ele falou que começou a procurar esse anel por horas. E, mano, eu acho que lá nos Estados Unidos, o pessoal, tipo, honra muito um anel de formatura. É mais, eu acho que até um anel de noivado. Pra quem sabe da cultura deles, coloque aí nos comentários. Mano, ele simplesmente, né, ele realmente desistiu de procurar esse anel. Simplesmente ele foi pra sua casa, né, passou o resto da sua vida lá, até que 30 anos depois, ele recebe uma ligação inusitada. Ele recebeu uma ligação do seu amigo, do Tennessee, que um casal que estava literalmente mergulhando no Golfo do México, que é longe pra caramba, encontrou o seu anel. Inicialmente, né, o casal que encontrou achou que realmente ele fazia parte de um navio pirata. Mas, quando ele viu que ele realmente era um anel de formatura, ele tentou localizar o verdadeiro dono. E, cara, ele falou, cara, esse anel significava muito pra mim. E o anel, felizmente, foi entregue ao dono. Mano, isso parece uma mó história de filme, né, mano? Eu te juro que isso foi real. É só você pesquisar. Mano, não tem como não acreditar nisso, isso é real. Cara, e foi até um caso muito semelhante que aconteceu com uma americana em 2015, que recuperou sua aliança que tinha perdido há mais de 30 anos. A americana Ofélia Kicker, de 82 anos, recuperou seu anel de casamento que fazia cerca de mais de 30 anos que ela tinha perdido em Santa Clara, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Mano, parece que até que americano gosta de perder coisa. E a senhorita completou em 2015 uma data comemorável que não é pra qualquer um. Uma data comemorável? What? Que foi de 64 anos com seu esposo. Ele recebeu, simplesmente, a sua aliança de volta após uma pessoa encontrá-la perto da sua casa. Beleza, não foi no Golfo México, mas foi perto da sua casa. Então é uma grande história também. A senhora até disse, é inacreditável usá-la novamente. Como é maravilhoso tê-lo de volta. Mas é claro, né? Até porque eu acho que uma aliança de noivado vale mais de 2 mil dólares. Né? Então, com certeza é bom. Galera, então é isso, mano. A gente tá chegando a 1 milhão e 560 mil inscritos, mano. A gente tá crescendo muito rápido. É impossível isso, véi. Obrigado pela ajuda de vocês. E continua, porque a gente tá crescendo. Apoie a gente aí. Se não é inscrito, claro, né? Se inscreva e curte. Se você quer mais vídeos como esse, então é isso. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri